A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja deu início a um conjunto de mesas redondas sobre turismo. Ceia da Silva, presidente da Turismo do Alentejo ERT, Francisco Santos, presidente da Câmara Municipal de Beja, Carlos Beato, presidente da Câmara Municipal de Grândula, e José Calisto, vice-presidente da Câmara Municipal de Erguengos de Monsarás, foram os intervenientes na primeira mesa redonda que teve como tema as agendas locais de turismo. Ceia da Silva sustentou que todos os organismos direta e indiretamente ligados ao setor devem trabalhar de forma integrada. O presidente da Turismo do Alentejo pretende criar um observatório de turismo na região até ao final do mês, perante uma plateia composta maioritariamente por alunos. O responsável pela Entidade Regional de Turismo explicou que, neste momento, o Alentejo não tem um único produto turístico consolidado. A primeira questão que eu gostava aqui de abordar, que tem sido uma preocupação minha, é a questão da configuração e da solidificação dos produtos. Eu entendo que no Alentejo nós não temos um único produto turístico consolidado. Atenção àquilo que eu digo, não temos um único produto turístico consolidado. Influi-se-te. Porque aqueles que são os principais que foram abordados ali na reportagem, o touring cultural e paisagístico, não temos esse produto enquanto monumentos, enquanto as igrejas estiverem encerradas ao tempo. Um turista não pode receber um roteiro, nem um operador, e está aqui um, conceituado aqui de Beza, não pode fazer um programa, pois esse programa, na prática, não pode ser fruído pelo turista. E o turista pata o nariz na porta. A mesma coisa em relação ao visto de mim e vinhos. Não podemos ter uma gota de vinhos, com 5 ou 6 produtores a fazerem anoturismo, e alguns deles só para grupos. Então, um tipo de segmento que nos visitam, que é a família, querem visitar o anoturismo, e não podem, a partir de semana. Portanto, a primeira questão é a cultura turística que todos nós temos que viver no Alentejo. Quem estiver envolvido, direto ou indiretamente, no turismo, tem que perceber que não tem que ser nada. Tem que perceber que a atividade turística tem que ser quando os outros podem fluir daquilo que nós temos nos nossos recursos. Francisco Santos, presidente da Câmara Municipal de Beja, pensa que a cidade tem potencialidades para se transformar num importante centro de congressos. O Autarca não tem dúvidas que a oferta turística de Beja deve ser vista como um complemento ao litoral alentejano e ao algarve. Nós não temos aqui uma oferta turística muito evidente. Temos várias coisas que podemos oferecer, mas não temos aqui uma grande monumentalidade, ou uma distância de esqui, ou uma coisa desse género de grande dimensão, de grande monumentalidade, que seja por si só um polo de atração importante. Portanto, nós temos de ter complementares em relação ao turismo de beira-mar, ou ao turismo de praia. Do algarve e do litoral alentejano. Para que as pessoas que vêm da Irlanda, ou da Inglaterra, ou da Alemanha, para o algarve, que haja uma... Isso é com os agentes turísticos, é evidente. que vão para o algarve passar não sei quantos dias de férias, e que se reservem não sei quantos dias, como se faz em Espanha hoje. O indivíduo vai para a Bela e dorme, e depois vai visitar no interior um parque de nádio, enfim, uma alia turística, enfim, uma série de coisas assim. Isto de uma maneira organizada, como é evidente. Os primeiros passos que devem ser dados, devem ser estes, no sentido de que haja uma afirmação posterior. As mesas redondas da STIG têm como mentora Ana Paula Figueira, responsável pela unidade curricular de prática profissional 1 do curso de turismo da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja. Depois das agendas locais, vão estar em debate no próximo dia 17 de março os apoios e financiamentos à atividade turística do Instituto do Turismo de Portugal.